Meus amigos, está no Museu de Ciência de São Paulo, Museu Catavento. Bem-vindo você acompanhar o vídeo. Vou mostrar para você, meu amigo, uma locomotiva elétrica fabricada em 1926. Ela está aqui, ó, locomotiva elétrica. É bem antiga. Está com 96 anos que essa locomotiva na Inglaterra foi fabricada. Ela está em cima dos trilhos aqui, ó. Demonstração, pode ver. Aqui está a frente da locomotiva, o para-choque da locomotiva de frente do vagão. Essa aqui é bem antiga, meus amigos, ó. Essa aqui é a raiz dela, na parte de baixo. Olha o fecho de mola do locomotivo, ó. Aqui, meus amigos, ó. Na parte de dentro, meus amigos, a locomotiva, as ferragens, pode ver, ó. Olha o sistema de parafim, tudo vedado, pode ver, ó. Aqui, essas partes das ferragens aqui, ó. Não tem nada estragado, tem um impacto certinho. Agora, essa, começa a ferrojar essas partes aqui, ó. Vamos ver, ó. Começa a estralar mais as partes das ferragens, que é mais resistente, ó. Para você ver, ó. Nada está, só está empoeirada. Vamos ver aqui, ó. As peças são bem feitas. Essa locomotiva, ela veio para o Brasil, está com 96 anos já. No ano de 1926. Meus amigos, eu vou falar para você. É, parece no ano de 1940, ela veio para o Brasil, para cá. Depois de 14 anos dela fabricada, ela veio para o Brasil. Postou para cá. Depois de 14 anos dela fabricada, ela veio para cá. De 1940, ela foi fabricada, essa locomotiva, está escrita ali, 1926. Está com 98 anos que essa locomotiva foi fabricada. Ó. Com 14 anos, ela veio para o Brasil. Quando ela veio para o Brasil, ela está com 84 anos. Agora, hoje, ela está no museu. Aqui, onde engatava o outro vagão na parte traseira da máquina. Pode ver. Essa é que é uma locomotiva elétrica. Essa aqui transportava também, meus amigos. É carga e passageiro. É uma locomotiva... Que veio da Inglaterra. É bem longa também, ó. É uma história, é uma relíquia aqui, ó. É muito bonito você ver a história, assim. É muito bonito você ver a história, assim. Feche e mola da locomotiva. Quando se diz que essa máquina já fez pela Inglaterra. E veio até fazer aqui no Brasil também, hein. Pode ver, ó. Essas caixas aqui, se você ver o vídeo aí, igual aqui na história, fala o que significa essas caixas aqui, tá bom? Não sei se eu gravar o vídeo para vocês que acompanham. Aqui fala, meus amigos, a respeito da locomotiva elétrica. Olha, fala aqui, ó. Locomotiva... Esta locomotiva elétrica fabricada na Inglaterra em 1926, representou um grande avanço tecnológico. Trazido para o Brasil no fim de 1940. Era utilizada tanto para transportar de carga quanto passageiro. Está apagado um pouquinho a letra, mas eu estou lendo certinho para você, tá bom? Porque você é gente boa, merece toda a minha atenção de gravar vídeo para você, tá bom? Está aqui, meus amigos, a locomotiva elétrica, aqui no Museu de Ciência, São Paulo, aqui, ó. Na Avenida Mercúrio. Museu Catavento. Vem passear, conhece aqui o Museu Catavento. Tá bom? Agradeço muito qualquer um de vocês que veem meus vídeos, tá bom? Aí está a locomotiva elétrica. Fabricada na Inglaterra. Em 1926, já está com 98 anos que esta locomotiva foi fabricada, tá bom? E as peças dela, as ferragens, estão todas intactas. Pode ver. Lá dela, em cima, parece que é de madeira, pode ver, ó lá. Dentro dela. Assim, o teto. Muito obrigado. Agradeço muito você ver meus vídeos. Deus te abençoe, tá bom? Isso, meu Deus te abençoe, tá bom? E a arte. Teto. Obrigado.